Essa é a parte 2 da Resenha Ufológica Especial do Dia Internacional da Ufologia. Se você não escutou o primeiro, peço que volte um episódio e escute do início, para não perder nenhum entendimento. Vamos lá, parte 2. Agora, se o tempo está acabando, se você me permite, vou fazer só uma merchan. Fala aí, fala aí, vamos lá. Para quem não sabe, nós estamos com um podcast Relatos Flutuantes. Dentro desse podcast, nós temos o projeto Biografia Ufo. Esse projeto começou apenas com o aspecto, vamos dizer assim, publicitário, de dar publicidade a pessoas que tinham informações relevantes para trazer sobre, aí no caso eu vou mencionar a Operação Prato. A gente veio fazendo o projeto Biografia Ufo, falando dos grandes expoentes, os pesquisadores clássicos da ufologia brasileira, muita gente que estava esquecida, que é do interior, a gente fez questão de trazer. Biografia Ufo é muito bom. Mas acabou que a gente descambou pela Operação Prato e aí virou um projeto de pesquisa. porque a gente começou, porque em vez de ser só publicitário, a gente começou a encontrar pessoas que tinham coisas para dizer que nunca tinham sido ditas, pessoas que nunca tinham sido... E aí agora, vou antecipar para vocês, deve estar saindo agora. Mas não dá spoiler não, senão o Rony briga comigo, hein, Arthur? Ah, não dá spoiler não? Não, não dá spoiler não. Não, a gente já está numa fase de divulgar, vai sair esse fim de semana, já está pronta a entrevista. Eu só vou dizer para quem está nos ouvindo o seguinte, Nós descobrimos uma pessoa-chave da Operação Prato que nunca tinha entrevistada antes. Nunca foi entrevistada nem por ufólogo, nem por mídia. E é uma pessoa que é protagonista na Operação Prato, ela esteve lá, ela presenciou vários fenômenos. E é uma pessoa importantíssima, entendeu? E para que não digam que a gente está inventando protagonista, nós temos o nome e as experiências que ele teve, uma das experiências que ele teve pelo menos, está mencionada nos relatórios oficiais da Operação Prato. Nós temos lá o croquis do sargento Flávio, que era o responsável por todos os relatórios da Operação Prato. E tem o croquis da Operação Prato sobre essa pessoa e sobre a experiência que essa pessoa vivia antes e durante a Operação Prato. Então, é o seguinte, não estamos inventando, pelo contrário, fomos em busca de informação e descobrimos protagonistas e pessoas novas, com informações novas, originais, inéditas, exclusivas. Esse é o termo exato. Exclusivo. Exclusivo. Vem por aí. Aliás, vamos fechar essa trilogia, porque aí é a trilogia que vai ser fechada, depois ela será reaberta, enquanto a gente está em busca de outras testemunhas também inéditas. Então, quer dizer, porque é o que eu disse para o Rony, isso aí, a início, era uma informação publicidade, ou seja, dar publicidade à informação pertinente. Deixou de ser. A gente caiu no meio de uma investigação, com informações novas, com personagens novos. Deu uma super refrescada, no caso. Deu uma super refrescada e totalmente fora do nosso controle. Não era isso. A gente, imagina, não estava nem pensando nisso. Então, fica aí. O que é o Arthur? Como é essa parada desse anel que você está falando? Como é que é isso daí? É o seguinte, o anel é o famoso anel de Atlântida. Esse anel já existe há muito tempo. Faz tempo que eu ouvi falar disso aí. Exatamente. Mas ele não é uma coisa muito popular. E aí caiu para mim a oportunidade de representar esse anel. E esse anel tem toda uma história. O que é dito é que ele tem mais de 8 mil anos. Ele foi encontrado pela primeira vez dentro da tumba do Tutankamon, se não me engano, do faraó Tutankamon. Inclusive, aconteceu, todos sabem que foram 5 arqueólogos famosos que descobriram a tumba de Tutankamon. Isso está lá na história do anel. E desses 5, 4 morreram. E foi atribuída a morte deles, a maldição de Tutankamon. De que quem violasse o túmulo morreria. Morreria. E acabou que os 4 morreram, tempos depois. E aí entra a mística da maldição em Parará. Mas aí um não morreu. E aí foram verificados. Por que esse 1 não morreu? Esse 1 estava com o anel, cara. Entendeu? Então, é o seguinte, essas histórias, tem outras, essa é a mais famosa, mas essas histórias atravessaram os tempos. Esse anel, ele sempre foi vendido no meio místico, esotérico. Tem todo um histórico. Inclusive, tem um filme dizendo como ele age, desenho que tem nele. Porque eu sei que é o seguinte, meu amigo, eu já estou no terceiro anel. Toda vez que eu pus esse anel no dedo, eu deslanchei no meu trabalho, eu deslanchei nos meus projetos. Faz tempo, faz muitos anos que você usa ele? É, já tem uma... Eu usei o 1 durante uma época. Aí depois, imagina, ele quebrou numa discussão, cara. Eu estava discutindo com uma pessoa, aquela energia densa, ruim, rolando numa discussão grave. A gente quase se pegou nas vias de fado. E o anel, quando eu fui ver, o anel estava quebrado. E aí eu fui perguntar... E aí eu fui perguntar para o meu fornecedor o que eu fazia se eu podia soldar. Porque ele é de prata, né? Ele é de prata, tem de ouro, mas o de ouro é inviável hoje. Custa 3 mil reais hoje, se você for mandar fazer um de ouro. Tem gente que manda fazer. E aí eu fui perguntar se podia soldar. Tem gente que tem grana. Tem gente que tem grana. Mas aí o cara chegou e falou assim... Você não pode ir fora. Você tem que enterrar. A única maneira correta de descartar esse anel é enterrar. Porque, a grosso modo, ele seria um capacitor de energia. Ele equilibra toda a tua energia do corpo. Ele direciona, ele harmoniza toda a sua energia. A finalidade é essa. Ele era usado... O que é dito é que ele era usado na Atlântida como cura. Ele era usado para contribuir na cura das pessoas que estavam doentes. Eu só sei que é o seguinte... Eu só sei que é o seguinte, meu amigo. Eu até brinco. Eu falo isso aqui. Droga eletromagnética, que eu boto ele no dedo, eu fico ligadão. O dia inteiro. Tudo que eu estava... Tudo que eu estava proscratinando. Tudo que eu estava por fazer. Sabe aquelas coisas que a gente está... Amanhã eu faço e nunca faz. Eu saio fazendo tudo. Todas as minhas iniciativas de vendedorismo. Até o fato de hoje eu estar vendendo ele. Foi a partir de eu ter colocado ele pela terceira vez no dedo. Entendeu? Show, pô. E um detalhe. Eu estou falando tudo isso. Eu quero vender, mas isso não é um argumento puro de venda. Isso é realidade. Quem quiser, entra. Me procura no Zap. Eu mando todas as informações. Mando o filme. Manda um DM no Instagram. Instagram do Arthur Neto. É, inclusive tem uma informação sobre o dedo que você vai usar. Porque cada dedo afeta determinada área do organismo. Entendeu? Então, ele... Eu sei que é o seguinte. Eu estou falando por mim. Eu não sou uma pessoa facilmente influenciável com essas coisas. Mas sobre esse anel... Você tem ideia? Para poder dormir, eu tenho que tirar do dedo. Porque senão... É, senão eu consigo dormir. Você fica ligadão. Literalmente ligadão. Você, porra... Aquelas dores de corpo e tudo. Aquela preguiça, aquela coisa. Vai embora, cara. É impressionante. É impressionante. Entendeu? E aí é o seguinte. E aí a propaganda final... E aí eu estou falando por mim. Aí eu estou falando por mim. Eu nunca vi no dedo de gente no mar ruim. Estou falando financeiramente. Estou falando financeiramente. Eu nunca vi esse anel. Aí você me pergou. Meu amigo, eu nunca vi esse anel no dedo, Diego, quebrado. Para não dizer outra coisa. Aí você me pergou. Esse anel... Ele é raríssimo de você ver ele no dedo de alguém. Mas quando eu vi... Eu identifiquei logo. Eu falei, cacete. Anel de Atlântica. E geram pessoas prósperas. Pessoas que trabalham. Que têm projetos. Que estão prosperando. Que estão dando bem. Entendeu? Eu nunca vi. Há muitos anos atrás... Tem uma historinha para contar. Há muitos anos atrás... Eu sempre trabalhei na indústria farmáutica. Eu tinha um farmacêutico que eu conheci. Num evento. Era um farmacêutico da Secretaria de Saúde de São Paulo. A gente se conheceu num evento. Aí num bar lá no evento. Tomando uma e tal. Eu, por acaso, toquei no assunto. Falei do anel. E ele se interessou. E eu dei todas as dicas para ele. Na época, eu nem sabia onde comprava. Eu só conheci a história. Cara, passou uns dois... Eu nunca mais vi o cara. Então, eu dei meu telefone para ele. Passou uns dois, três meses. Ele me ligou. Ele falou, Meu irmão. Essa porra funciona mesmo. Cara, tudo que eu estava para realizar, eu realizei. Aí chegou para mim e falou assim. Eu mandei fazer um de ouro. Agora tem a hora. Ele falou, vamos fazer um de ouro. Aí eu comecei a ir, cara. Acabou virando uma referência para mim. E aí, depois disso, eu fui atrás do anel para comprar. Não é fácil. Não vende em qualquer lugar. Na internet, tem vendendo. Mas tem alguns que são falsos. Falso no sentido seguinte. Ele tem um desenho específico com medidas específicas desses desenhos. Esses desenhos é que proporcionam essa propriedade de capacitor de energia biológica do corpo. E tem uns que não têm os desenhos diretos ou não têm os desenhos na medida correta. Entendeu? E tem vários preços. Você entra na internet e aí você vai ver preços de 300, de 120, de 400. E tem os de ouro. Tem uns que são metade de ouro, metade de prato. E está na faixa de mil reais. Um de ouro, totalmente de ouro, hoje está na faixa de 3 mil reais. Entendeu? Só para vocês saberem, o meu é de prato. É o mais simplinho, mas tem todas as medidas. É certinho, é o legítimo. Eu vendo a 130 reais mais o freio. Então, cara, não é nenhum absurdo. Você pode consultar se você quiser. Entendeu? Só de você ter essas boas intenções com a sua vida, de você poder ter esse anel que... Tenho certeza que, pelo menos, alguns pensamentos seus irão mudar. Para melhor. Com certeza. Com certeza. E não é. Eu te falo isso que é o seguinte. Não dá para falar e você botar no dedo e achar que vai ficar em casa e as coisas vão cair do céu. Vai cair do céu. Vai cair coisa do céu. Mas se você é uma pessoa já ativa, que tem seus projetos, que tem sua rotina e sua necessidade de realizar, você vai experimentar. Você vai experimentar. Depois, você vai olhar para trás e vai falar cacete, o negócio é verdade. Entendeu? Então, Arthur, depois a gente vai conversar em off disso aí. Isso. Agora, que fique muito claro, eu não estou vendendo no Facebook, nem no Instagram, não fiz nenhuma divulgação. Eu estou divulgando entre os amigos, porque eu ainda não tenho a dinâmica dessa logística, porque tem uma logística... Quem está escutando esse podcast é cara que gosta de ufologia, Arthur. É gente da família. Não, até porque não é uma venda fácil. Você tem que saber qual o número do seu dedo que você quer usar. Eu não tenho como mandar o anel para você. Você tem que ir na janaria, ver qual é a medida do seu dedo, que vai ficar confortável. Você vê aí na informação que eu vou te dar qual o dedo que você vai querer usar. Entendeu? E aí você diz o número do anel que você quer e aí eu envio para você. Perfeito, Arthur. Isso não é uma venda por vender. Isso é uma coisa que só vai rolar que tiver que rolar. Entendeu? Arthur, então é isso aí. Quem quiser, encontra o Arthur no Instagram, Arthur Neto OVNI. Chama ele lá na DM e comece a conversar com ele. Bom, tem um pessoal aqui que está ouvindo aqui ao vivo, Arthur. Eu posso liberar eles caso eles queiram fazer alguma pergunta para você? Claro, perfeito. Vamos lá, vamos liberar os caras aqui. Espera aí. Pois, muito bem. Galera aí. Está liberada. Jonas, Ricardo e Breno. É só apertar o microfone aí. Quem quiser fazer alguma pergunta para o nosso amigo Arthur Neto, que está fazendo aniversário hoje. Fique à vontade. Primeiramente, boa noite a todo mundo aí que está ouvindo, acompanhando. Segundamente, parabéns, Arthur. Bem-vindo, Jonas. Bem-vindo, Jonas. Você mais uma vez aqui no Folo de Ideias, cara. Se deixar, eu vou até jantar, almoçar na casa da pessoa. Então, assim, imagina que não pode ir antes, né? É um prazer, Arthur, te conhecer. Cara, você é um ícone, entendeu? Para quem não conhece, eu sou o Jonas do Cabana do Mistério, né? Do podcast. Olha o meu chão, né? A parte publicitária em mim não sai. Então, assim, terceiramente, né? Agradecer pela possibilidade de entrar no chat, né? E queria fazer uma pergunta para o nosso amigo Arthur. Aniversariante, tudo mais. Que as forças do universo, né? As forças cósmicas possam abençoar cada dia mais, né? Não só por ser uma data especial, mas também por... Cada dia que passa, né? Nós recebemos as bênçãos do universo, do cosmo, né? E queria fazer uma pergunta. Arthur, em relação a esse anel... Eu gosto muito dessa parte mística, sabe? Olha isso, não tô falando, tô falando que só tem galera boa aqui. Já arrumei um cliente aí. William, olha só, olha só. A gente chamou a minha esposa aqui para ela ouvir, né? E ficar atenta. Olha, meu aniversário chegando, saque de outubro, né? Aí, assim, quando que você... Vamos lá, melhorar a pergunta. Vamos lá, porque eu sou um pouco prolixo, né? Se deixar aqui, imagina no Cabana os episódios lá. O Walter sabe como que funciona. Depois eu corto esse podcast em um milhão de pedaços, de meia hora. Não tem problema. Não, tranquilo. Eu não vou ser prolixo, não. A minha pergunta é... O que é? Como que você soube, assim, descobriu esse anel que realmente fazia essa diferença na sua vida, sabe? Assim, que você percebeu e falou Poxa, a vida mais funciona mesmo. Você não acreditava, você sempre acreditou. É que esse lado místico é muito interessante, né? O misticismo, assim, né? E queria fazer essa pergunta pra você. Como que se deu, assim, sabe? Apesar de você ter explicado dali por cima, mas, assim, eu queria... Não que fosse por cima, perdão. Mas, assim, eu digo no sentido de... Um projeto que você viu que estava muito difícil e falou, não, eu quero que isso desenrole. E realmente funcionou. E como que é essa situação que você fala que você não consegue dormir, que você tem que tirar pra dormir? É, eu primeiro te agradecer aí pelos parabéns e obrigado aí por estar batendo esse papo com a gente. Eu vou contar rapidamente. Antigamente, hoje eu estou fazendo 64 anos, né, meu irmão? Eu já sou cachorro. Há uns dias atrás tinha um programa na TV, logo que surgiu a TV a cabo, naquele tempo só tinham duas, e eram poucos canais, e tinha um programa chamado Infinito, que era um programa só de exotismo, ufologia, era um programa latino, aqui da América do Sul. Acho que ele é rodado por uma televisão da Argentina. E tinha um cara que ele fazia programas maravilhosos, documentário maravilhoso. O nome dele é Fernando Malcum. Pode até consultar na internet se esse cara é um desses caras de esotérico, da linha esotérica mística e tal. E ele é muito ligado à questão Atlântida. Talvez é o cara que tenha a maior, mais coerente informação sobre Atlântida. Eu adorava assistir, eu gravava. E aí ele contava tudo sobre Atlântida. Eu tenho documentários dele maravilhosos que contam tudo sobre a civilização Atlântida, a influência, como é que eles viam as coisas. Ele dá uma destrinchada na civilização Atlântida e na influência dessa civilização em todos os outros continentes. Até interessante o que ele fala, ele compara a civilização Atlântida, o que é os Estados Unidos hoje. Ou seja, era uma grande potência, com um avanço tecnológico superior, mas que influenciava em todas as ciências, educação, na questão social, e arquitetura, tudo, tudo influenciava as outras civilizações dos outros continentes. Então, se você pensar dessa maneira, você vê que é bastante coerente. E aí, no meio disso tudo, ele tinha um trechinho onde ele fala do anel. Ele fala o porquê, ele fala de cada símbolo, o que significa, o que proporciona em termos orgânicos. Por isso que eu digo, a grosso modo, é um capacitor de energia. É igual aquele capacitor que você coloca para funcionar o ar-condicionado, é igual a bobina que você coloca no seu carro, que potencializa toda a energia ali e distribui, como se fosse um distribuidor de energia. Mas sabe como é que é, né? Eu vi tudo isso, achei facete, achei lindo, mas se você vai comprar e botar no dedo, se você tem o mínimo de coerência com as coisas, você vai sempre questionar, você vai sempre duvidar, você nunca vai acreditar naquilo gratuitamente. Mas aí, meu amigo, o tempo e a história vai mostrando para você que aquilo ali... Eu não sei se... Eu não sei se... As coisas que eu realizei estando com o anel no dedo, eu não sei se eu as realizaria do mesmo jeito se eu não estivesse com o anel no dedo. Isso eu não vou poder julgar. Mas eu sei que é o seguinte, tudo o que eu fiz... Isso não é mágico, mas sabe aquela coisa de que tudo o que você adiou, tudo o que você proscratinou, tudo o que você não teve coragem de empreender, tudo o que você não teve iniciativa, aí, a partir do momento que você botou uma peça de metal e você passou a realizar e deu certo, e funcionou, o que você esperou, e aí entra a coincidência do que eu falei antes. Eu nunca vi esse anel no dedo de gente ferrada, meu amigo. Isso, para mim, já é... Na realidade, não é fácil você ver esse anel no dedo de ninguém. Não é uma coisa popular. De repente, eu estou fazendo uma propaganda aqui que vai contribuir para as vendas dos caras que já estão vendendo na internet. Há mais de 15 anos, porque há 10 anos atrás e você procurava na internet e já estava vendendo esse anel na internet. Ao ponto dele, hoje, ser até falsificado. Ou seja, eles fazem o anel, mas não é o anel com todas as medidas e todos os desenhos que deveria. Então, na realidade, não tem muito o que explicar. É uma experiência pessoal. Só você vai poder atestar. Agora, essa coisa de não conseguir dormir é o seguinte. Eu ficava... Eu fico... Eu estou com ele aqui. Aliás, eu não deixo ele do lado de celular. Vou dormir, o celular fica num lugar e o anel no outro. O anel não é bom que ninguém pegue, que ninguém põe a mão. Então, você de vez em quando tem que lavar ele em água corrente e deixar ele 15 minutos no sol para botar ele no dedo novamente. Entendeu? Então, tem todo... É como se você estivesse lidando com um aparato eletromagnético. Entendeu? Que vai afetar o seu organismo. Então, é o seguinte. Anota o meu número aí com o Walter. Posso até mencionar aqui. é Rio de Janeiro 968854989. 968854989. 021. É, 021. E você me liga e eu te mando tudo que eu tenho de informação. E você dá uma lida. Ali explica tudo. Fala um pouco da lenda. O que eu sei e que eu com certeza... Isso é verdade. é que ele... Os faraóis vão ver. Ele é de 9 mil anos para trás. Entendeu? Ele é uma peça muito antiga. Cara, se... Se eu estou sendo influenciado, acredito que não, que eu não me influencio muito fácil com as coisas, não. Mas... De tanto usar, de tanto ficar... como eu estou aqui agora, energizado falando sobre isso, está riscado que se eu for dormir agora, eu vou ter que tomar um banho se eu não vou conseguir dormir. Entendeu? Você fica... É uma droga eletromagnética. Cara, no mínimo é interessante, cara. No mínimo é uma questão de se pensar aí, cara. Agora eu vou fazer a minha culpa. Eu quero vender o anel? Claro que eu quero vender o anel. Mas eu estou passando... Mas eu estou passando a informação mais honesta, a informação mais criteriosa que me fez usar esse anel. Entendeu? Porra, aí eu ligo... Não, aí eu... Não, aí eu... Aí, só para encerrar, eu puto com o malandro a ponto de quase chegar às vias de fato, aquela energia densa, braba, e aí quando eu olho o anel está quebrado e aí eu ligo para o cara perguntando... Na maior inocência, pô, dá para soldar. O cara falou, o quê? Tu não pode nem jogar fora isso. Tu tem que enterrar, meu irmão. Aí... Aí acabou. A vida do anel acabou. É... Aí é o seguinte... É... Não sei o que dizer sobre isso. Só experimentando. Só experimentando. O que você acha disso, Jonas? Já viu algo parecido? Olha, o Walter, ele me conhece, a gente conversa há bastante tempo. Pô, o Walter é um irmão aí que me dá muita força, né? No podcast, no projeto. E ele sabe das minhas experiências que eu tenho aí. Uma hora, se você está conversando com o Walter, ele te explica um pouquinho, sabe? O meu maior desejo, fora... Espero que o Walter corte isso. Não, não vou cortar nada, não. Porque dá muito trabalho. Tá merda. Puta merda. Estou ferrado. O maior desejo é fazer com que o podcast, não que eu seja rico, sabe? Assim, não. Pelo amor de Deus, eu só quero ter paz e espírito e buscar o sucesso, sabe? Como todo ser humano quer. Sem pisar em ninguém. Sem fazer todas as coisas que fazem. Pelas coisas corretas. Mas uma coisa que eu sempre quis e quero é saber o porquê que algumas coisas acontecem comigo, entendeu? Vai que eu não... Arthur, é o seguinte, Arthur. A gente tem que combinar... Arthur. Arthur, a gente tem que combinar eu, você e o Jonas. O Jonas vai contar umas experiências dele pra você, Arthur. Aí você vai falar. Vai falar, vai dar o seu parecer das experiências do Jonas. São experiências bacanas. Posso dar uma palhinha pra ele só? Pode. Até a entidade apareceu no meu quarto pra mim? Ah, isso aí. Isso aí é relativamente normal pra quem tá, vamos dizer assim, inserido nesse contexto espiritual, ufológico. É relativamente normal. A questão é a seguinte, como você lidar com isso? Que geralmente é uma experiência muito pessoal. Eu costumo sempre falar isso porque às vezes a pessoa começa a ter essa experiência e aí ela fica numa ansiedade de tornar isso público. Verdade. E aí muitas das vezes, depois que você começa a querer tornar isso público, aí a experiência acaba. aí você acaba, entendeu? Entendi. Então, pra que ela... É uma referência minha, que eu também tenho as minhas, né? Todo mundo tem as suas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você se aprofunda e mantém o sigilo e torna isso uma busca sua, muito pessoal, a tendência é que ela progrida e se intensifique e você vai viver momentos mais extraordinários do que você já viveu e tem que estar preparado pra isso. Eu tô falando isso porque é relativamente comum quem tá no nosso meio, tirando os fakes, né? Porque hoje em dia você tem que sempre dar um desconto dos fakes, né? Tirando os fakes, aquelas pessoas realmente sinceras que estão passando por alguma experiência pessoal, geralmente essa é a... vamos dizer assim, é a dinâmica da coisa, entendeu? Perfeitamente. Comigo eu já me entusiasmei e já comecei a contar pra fulano, pra beltono, aí sumiu, aí parou, entendeu? Aí eu fico morrendo de saudade, doido pra voltar. Mas, pô, o silêncio é... Posso... É, é verdade. Posso fazer um último questionamento aqui, Arthur, se o Walter me permitir, em relação à base? Pode, pode. Eu tô com um projeto de fazer um especial, né? Isso aqui é um spoilerzinho aí, sobre as grandes civilizações do passado no Cabana do Mistério. E a gente vai esperar dar um gancho maior. Assim como Atlântida, Lemúria, como grandes civilizações, sabe, do passado, mas sim, são especiais, porque... Só vou falar sobre isso no podcast, né? Vixe, vai horas e horas. Por mim, eu vou gravando sem parar e o pessoal, os meninos que tem que me cortar. Então, o que acontece? Em relação à base dessa pessoa que falou na palestra e tudo mais, lá que vocês fizeram a entrevista, você acha que tem alguma relação ou correlação com a cidade perdida da Amazônia? Essa base? É, eu não sei. Pode até... Pode até ser, né? Aí seria um exercício de imaginação da nossa parte. Pode até ser. Já ouvi dizer que existem até pirâmides no meio da Amazônia. É, não, mas aí a questão, você tem que sempre levar em conta, quando você questionar sobre isso, você tem que sempre levar em conta que provavelmente, veja bem, estou falando aqui, provavelmente, tudo indica, por todas as informações, por tudo que a gente sabe, provavelmente, o planeta é apinhado de bases. Entendeu? apinhado de bases desses seres que eu acredito que mais de 60% já não venham de tão longe. Eles já estão aqui, entendeu? Já é como se o planeta não fosse nosso, como se eles fassem conta. Essa história do asteroide é mais uma pitadinha de tempero nessa percepção, como se eles estivessem tomando conta. Aí você vê a importância que a vida no planeta tem para esses seres e nós aqui fazendo merda. Entendeu? Destruindo. Principalmente no nosso país, está difícil, está dolorido você olhar para a televisão e ver o tamanho da destruição. Entendeu? independente das questões políticas, partidárias, hoje há uma tendência muito grande a politizar de tudo, mas a destruição ambiental no planeta, ela está, principalmente no nosso país, ela está dolorida. Entendeu? Dolorida. As gerações culturas não vão acreditar na cagada que a gente está fazendo. Entendeu? vai ter que parar de alguma maneira. Entendeu? Não vai acreditar, vai ter que parar imediatamente. Está embutido na questão lógica. Entendeu? É. Esse é o grande Arthur Neto, gente. Jonas, obrigado pela participação, cara. Arthur, obrigado a vocês. Cara, não tem como agradecer a sua participação hoje no seu dia. parabéns mais uma vez. Parabéns. Um raciocínio aqui para a galera. A gente hoje extrapolou, falou bastante. Deu duas horas. Sempre que vocês virem Arthur Neto na descrição do podcast, pode esperar duas horas. Estou ficando igual o Petit. Estou ficando com fama. mas é o seguinte, quando eu não conto história, eu fico com a impressão de que eu não falei nada. Entendeu? Então, por exemplo, hoje eu não contei muitas histórias, eu contei uma ou duas muito longas. Entendeu? Mas que história, meu. Que história. valeu. Então, valeu. Muito obrigado de novo. Obrigado aí a galera, ao Jonas, por todas as indagações. Obrigado aí ao Walter. Obrigado à ufologia e ideias. Foi demais. Foi demais. Ô Jonas, manda um merchan aí, Jonas. Que isso, cara? Que isso. Podcast é seu. Que isso. Foi eu mandar merchan aí do Cabana do Mistério, cara. Muito bacana aí. Quem são eles? Ô meu pai celestial. Então, eu queria agradecer, cara, pelo espaço, né? Que, bom, prazer, eu estou abismado aqui por eu ter entrado. Eu não iria entrar, viu? Eu estava ali lendo um livro sobre relatos. Eu falei assim, não, eu vou entrar porque algo está me chamando. Aí, né, veio tudo, né? Aí eu falei, olha, e assim, eu queria agradecer o espaço e agradecer pelo merchan, né? O pessoal quiser conhecer o Cabana do Mistério, um podcast novo, fala sobre mistérios do universo, da terra, né? E assim, estamos no Instagram como Cabana do Mistério, só dá uma pesquisadinha lá, o logo preto com uma cabaninha verde. Quem sabe futuramente nós estaremos no YouTube, quem sabe, mas a gente não gosta de aparecer muito, sabe? Nós gostamos mais de vocês ouvirem nossas vozes. E espero que o pessoal goste dos episódios, pode esperar coisas misteriosas, tanto ufologia, espirituais, misticismo, locais misteriosos do planeta Terra, né? E a gente fez o podcast com a intenção de trazer assuntos que às vezes não são tão lembrados, e causos do contos do Cabana também, né? Contos curtos, porém misteriosos, né? Eu espero que o pessoal goste, né? O pessoal tá dando um feedback interessante. E só agradecer. Só agradecer. Beleza, Jonas. Obrigado aí pela participação, pelas perguntas que você fez. Arthur. Ô, Walter. Ô, Walter. Aviso ao Jonas que na próxima eu vou ouvir o Cabana. Aí. Eu vou te mandar o link lá, Arthur. Você vai gostar. será um privilégio, olha só. Eu tô corado aqui. Eu tô corado. Arthur, obrigado pela participação mais uma vez, hein, cara? Você é fera, cara. Você é fera demais. Pô, valeu. Valeu. Eu só vou ficar feliz quando eu ouvir e ver que eu não falei muita besteira. Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem escutando até aqui. Um ótimo dia, uma ótima semana pra vocês e que o Criador nos dê e te dê muitas bênçãos. Tá legal? Muito obrigado e uma boa sorte. Valeu. Falou. Sua contribuição é de considerável importância para a evolução sonora deste podcast. Clique no link da descrição ou acesse apoia.se barra ufologia e ideias e veja um pouco da história e objetivos deste trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio. Obrigado. Obrigado.